Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smile One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Rapaziada, eu tava perambulando por aí. Nas builds do Hanzo, né, cara? Perambulando pelas builds do Hanzo. Eu me deparei com um Global que faz Hanzo Tank, cara. E aí eu não tenho certeza se... Mano, eu tenho muito medo de comer errado aqui. Me acertou, acho. Ah, vou fazer o pequenininho também que dá XP pra nós, né? Eu falei, não, por que não, né, cara? Estamos aqui em uma partida pro épico, né? Eu no meu LOLzinho maroto. Por que não, né, cara? Por que não? E vamos testar agora o Hanzo Tank, velho. Ver se tá bom. Eu não sei se tá bom, cara. Cara, é lance. Tem lance. Tem muito herói aqui, tipo... É full dano e a galera tá fazendo tanque, né? Então bora ver, né, se vai dar bom. Tomara que sim. Se eu ficar tankudo com dano... Eu vou virar um deus aqui nesse joguinho, velho. Vamos já nesse cara aqui, já, mano. Toma. Dá ali, primeiro aqui na mão. Hanzo Corno. Eu fiquei com o meu fluido dele, velho. Aqui é RJ da porra. Eu nem sou 10J, velho. Eeeh, me ameaçou, hein? Me ameaçou, hein? Ih, tá com nada, maninho. Eu te mato no corpinho mesmo, ó. Bundão. Bora atrás dele. Ih, vai tomar, hein? Vai tomar, hein, vacilão? Tá maluco, porra? Mano, eu também não tô nem ligando pra você, não, cara. Vai real pra você. Eu só quero roubar meu redzão e meter o pé, velho. Ei, caralho, maluco. Tá dando a tira flamêjando de mim? Boa, ult. Caralho, é quatro. Falou, vacilou. Valeu. Caralho, ele vindo atrás, ele vindo atrás. Ele tá muito puto. Morreu. Não morreu, mentira que ele não morreu. Tô com medo do mundo, velho. Do mundo que é médio, alguém. Levar pro pessoal. O cara tá muito puto, velho. Fixa, é que é minha internet ou é o jogo? Ó, peguei um danado aqui. Não tem ninguém pra pegar, mas vou dar uma... Segurada. Eu acho que é o servidor, hein, rapaziada. Vixi, o Wynn chamou alguém lá pro domínio lá, hein, mano. O Moço Wynn tá lá no top, lá puto, hein. Eu vou atrás dele, mano. Bora. Quem ele acha que é? Pra bater na minha rapaziada, mano. Eu sabia que ele ia fazer isso. Tava tão na cara isso. Peguei. Mano, e esse aqui eu mato com o corpinho mesmo, velho. Esse aqui eu mato com o corpinho mesmo, velho. Pode matar, Angela. Boa. Ele ia matar se eu não... De qualquer jeito, né, real? Ih! Caraca, o Moço tá aqui, mano. Eu vou tentar roubar esse... Tentar não, né? Vou roubar esse hatch. Ih, ih, ih. Eu ia ficar puto, hein, mano. O Pé já vier agora. Tá muito fogadão, mano. Aí, corre mesmo, vacilão. Ih, ó quem a gente encontra aqui, rapaziada. É dois em um, hein. Ih, mas tu é errado. E aí, dá lei. Deixa eu mandar, deixa eu mandar. Não vi nada demais até agora. Vou mandar um patético. Patético. Caraca, eu agora... Agora eu... Fui na ferida dele, mano. Agora eu manchei a honra dele, mano. Ó... Ó o amiguinho dele rindo, fi. Calma aí, Angela. Vai com calma aí, mano. Vou com metralha na minha tarta ali, fi. Ah, pô. Aí vocês exeram o bagulho. Aí vocês quebram o rolê todo, né, mano? Ó a unha aqui, ó a unha aqui. Ele veio em mim, ele veio em mim. Ó, olha aquele aqui. Olha. Para de correr, vacilão. Esfrulando meu corpo lá, mano. Eu vou meter o pé, rapaziada. Tem uma lua aqui nessa moita, mano. Vixi, ele vai me chamar para o domínio, ó. Bora bater nele, rapaziada. Bora humilhar ele, pô. Humilha o cara, fi. Humilha. Ih, tá ali. Humilhado. Ah, que envidado, rapaz. Ó o maluco batendo no meu. Você me dá pena. Bora, bora. Olha o maluco alvão que tava rindo do amiguinho. Parei que ia me empurrar, maluco alvão. Parei que ia me empurrar duas vezes ainda. Facilou. Vai perder o blue, hein. Caraca, o ranço do tanque é bom, hein, mano. O blue tá passando mal pro pai, mano. Pô, a gente pode... A gente não tem mais aquela insegurança de tomar dois hits de um cara e morrer, tá ligado? Me deixa em paz. Esse cara é tudo, meu. Não, cara. Ninguém vai ficar em paz comigo aqui. É o ranço do tanque botando terror, mano. É o ranço do tanque terrorista. Bora. Agora a gente vai fazer um item de dano, né? A build pelo menos é essa, né, rapaziada? Vamos ver se tá bom. Tá bom. Partida boa. Caralho, velho. Tem a Lala da fidada, fi. Engraçado é que ninguém olha a build, tá ligado? Para que vocês olhassem a minha build, eles iam estar reclamando. Que porra de build é essa, ranço? Ranço do tanque é? Certeza. Mano, com você eu vou no corpo mesmo, ó. Cola aí. Você acha que eu preciso de... De... De ultzinha pra te pegar, vacilão? Não, sai que eu x1 sincero aqui, pô. Tá bom. Mano, esse... Esse xavier vai de vala, mano. Ele vai ter que me ensinar mais umas vezes aí. Toma, vacilão. Próximo. Tem mais? Não tem, né? Vou aparecer no vídeo? Vai. Vai. Bora pro último item agora, rapaziada. Corraça antiga. Pra finalizar. Nossa buildzona de ranço do tanque. Bora fazer esse Lordzão aqui, mano. Não humilde. Pra dar um GG rápido. Igual uma faca tramontina. Mano, é muito bom, cara. Arranço do tanque, velho. Na mais fidado. Para de falar aí, o In. Explanar a gente, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mano, o In tá sumido, hein, mano. É perigoso ele, hein. Mano. Ó, o cara ia roubar no time, cara. Mano, agora é hora do meu penta, tá, rapaziada? Não me levem a mal. Caralho, mas tá muito corre pra desgraça, né, novinha? Porra. Caralho, atrapalhou meu rolê todo, fi. Tombo, Aliton, vacilou. Os caras acham que o pai precisa de ult pra matar, tá ligado? Não preciso, cara. Não preciso. Não preciso. É o resistente do pai do chatão, velho. Que bilhado. Ó o Leticião indo de vá. Caralho, ela ainda tá moendo os malucos, fi. Ele não vai conseguir me chamar pro domínio. Ih. Então bora, então, hein, Zão. Bora, Zão. Bora. Chamando meu corpinho. Meu corpinho. Todo. Mas essa lá já tá massacrante, cara. Olha isso. Ih, Zão, rapaziada. A galera pirou com o meu rosto do tanque, mano. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, likezão. Vou focando pra aqui. Fezinha, mano. Eu acho que é épico agora, hein, rapaziada. Épicozão, né. Raelo. Cheguei no Raelo, hein. Fezinha aí. Tchau, 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 tchau.